Hoje eu não quero desculpa não, porque hoje eu vou querer de todo jeito. E eu vou querer também. Mas você se depilou? Não, não depilei não. Ah, pois vai se depilar, eu só quero se você se depilar, viu? Tu sabe que eu tenho alergia a gilete. De seu jeito. Olha o iPhone que eu ganhei de amigo secreto na academia. Que foi a festa que te deu, hein? O personal que me deu. Isso tá muito estranho. O que é que tá estranho? Estranho, tu ganhar um iPhone assim? Ele tirou o meu nome. O que é que tem estranho nisso? Olha, bonito, né? Pode me explicar onde você arrumou dinheiro para pagar todas as contas da casa e até a parcela do carro? O Ricardão pagou. É o quê? Não entendi não. O meu irmão pagou. Tá bom, eu tinha entendido outra coisa. Não, eu falei, o meu irmão pagou. É porque você é meio perturbadinho da mente. Meu irmão, foi ele. Tá bom, então. Uhum.